Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a alterar a senha da sua conta no Xbox One. Essa é uma dica muito útil caso você esteja enfrentando problemas de segurança com sua conta no console. Esse procedimento é bem simples, então vamos para o passo a passo desse tutorial. O primeiro passo você vai fazer login com sua conta no console. Após efetuar o login você vai acessar o Microsoft Edge do seu console. Se esse navegador não estiver aparecendo na página inicial do seu console você vai até meus jogos e apps. Nessa página que abriu você vai até a guia apps. E aqui você vai selecionar o Microsoft Edge e vai abrir o navegador no seu console. Caso o Microsoft Edge não esteja aparecendo aqui nessa guia, basta você acessar a guia loja do console e baixar o navegador para o seu Xbox One, ok? Então vamos abrir o navegador no console. Com o navegador aberto entre na página xbox.com.pt-br. E com a setinha do controlador, acesse, entre em sua conta. Nessa etapa você vai entrar com o e-mail e a senha da sua conta. Efetuado o login, clique em cima da foto do seu perfil localizado no canto superior direito do site. Nessa guia que abriu você vai acessar Minha Conta Microsoft. Você será redirecionado para uma nova página. Nessa nova página clique em cima da guia Mais Ações. Será aberta uma nova aba, clique em cima de Alterar Senha. Novamente seremos redirecionados para uma nova página. Aqui nessa página na primeira guia você vai digitar sua senha atual. Na segunda guia você vai digitar a sua nova senha. E na terceira guia, novamente você vai redigitar a sua nova senha. Redigitado a nova senha, basta clicar em Salvar. Feito isso pessoal, sua senha será alterada. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.